Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 55 de Samurai X Vamos ver o que vai rolar aqui, porque nós estamos na luta entre Kenshin e o moleque que eu sempre esqueço o nome Então vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu falei no episódio passado que talvez aqui e agora Seja uma luta mais física, porque o episódio passado foi uma luta mais dialogada, uma luta mais mental Então eu acho que aqui agora vai ser uma luta mais física Então vamos ver tudo direitinho aqui, mas antes não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo Que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem relação, bora lá, para o React Nossa, que lua bonita Ih, nós vamos de... Nós vamos de histórias, então Ih Ele tá vendo sangue no olho, velho Caraca Eu queria que meu pai nunca tivesse trazido esse milho pra sua família Ele só dá trabalho Só em giro não é um membro da família Ele é nosso escravo e não deve se pagar um centavo pra ele Ele não merece o milho dessa família Ele é um milho muito vazio Ele não se parece com nenhum de pós Por isso que ele é sem emoção? O que ele vai matar todo mundo Isso eu acho que é meio óbvio, né? Mas o que vai dar o gatilho pra ele matar todo mundo Ih, ó o facão aqui, ó Ele é um milho que Ele é um milho super Tchau, tchau. Ou não, ou ele não vai matar todo mundo. Alguém vai matar todo mundo pra ele. Alguém mais conhecido como Xixiu. Caraca! Pronto, agora eu posso falar que eu vi o Xixiu em ação e... Que estou com medo. Você vai morrer. Depois que você tem o meu tesouro, eu não sei te matar. Está preparado? Eu disse que você vai morrer. Eu fiz... Finalmente a morte. Tudo bem. Levante. Me mostre o que eu posso esconder nos tempos. Me traia tatuas e comida e eu vou para o seu filho. Droga! Ótimo. Agora que está doendo tanto. Com licença, senhor. O cara cortou o segurança no meio. E não está nem... Eu estava pensando. Já que matou os policiais, isso não quer dizer que é um bandido. Os bandidos estão no governo de Xixi. Eu não arreparei eles até não precisarem de mim. Aí eles tentaram me queimar. Nesse caso... O que foi isso? Não. Não existe hipnionismo aqui. Não tem medo. O moleque tendo reações assim é bem bizarro. Ficaria segura que eles não fiz isso. Não pode ninguém que fez isso aqui. Você me encontrou um bom filho. Acho que caí aqui pelos tempos. Ele é o meu pai. Nosso caminho. Mas ele é uma dor, apesar do saber se acertar. Ele é a única pessoa que me encontrou. O que é acontecendo? Tem policiais por todo lugar. Eu sou pedido aos policiais que estavam de patrulha aqui por mortos. Eles estão as meninas da área para achar o assassino. Eles acham que eles estão aqui. Espero que eles souberem. Ele parece ser um anúncio. É o meu filho? Oi. Eu vi você perto do chileiro nas duas últimas noites. Você é todo bem colado com ele. O que aconteceu? O que você estava fazendo lá? Eu quero saber. E volte. Se eu descobrir o trago dentro do papo, você pode. Espero que você tenha se traído. O que é isso que eu falei com ele? Você geralmente se corta. O que é isso? Eu não sei. 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 Tem uma doença aqui, assim. Ah, do Coringa lá. Eu não sei qual que é o nome da doença. Mas pensando bem, isso me parece meio estranho. Eu não mereço. Quando eles me maltratam, eu fico muito triste. E quando eles me valiam, eu choro sem parar. Até que um dia estavam todos gritando comigo e de repente pareciam tão idiotas que eu não pude deixar de sorrir. Eles ficaram com os seus versos e pararam de gritar, então eu fico sorrindo. Fingindo que estou gostando, mesmo que continue me batendo. Sorreria faz o bem menos. Eu não os vou. Eu sou o filho legítimo do passado. Eu não mereço o respeito deles. Isso aí é a arma do fim. As circunstâncias de seus senhores não são importantes. Eles dão respeito ao meu ciflado. A lei mais básica da natureza é que o forte sobreviverá e o fraco é a sofrer. Porque ele sempre vem falando. O forte sobreviverá e o fraco é a sofrer. Nunca, nunca se esqueça disso. Seu corpo forte não sobreviver. Seu corpo fraco e o vosso fraco é a sofrer. Você não me respeita e confiaça. E em retomissão à sua lealdade, eu lhe darei a lhes falar. Dito isso, ele tem outro ali do canto que eu vi. Quanto tempo vai ficar fazendo isso? Ele não demonstra nenhuma emoção. Por que ele faz isso? Eu não sei, Sano, mas... Acho... Eu não sei, Sano. Só sei que é insano. Espera aí, Sano. Espera aí, Sano. Espera, acho que... Acho que ele falou xixiu duas vezes. Ele deveria ter falado o nome desse moleque. Eu lhe darei a lhes falar. Acho. Vamos voltar? Deixa eu ver. O coração de xixiu foi preenchido com a raiva e ira de xixiu. Deveria ser o coração desse moleque. É isso? O coração desse moleque foi preenchido com a raiva e ódio do xixiu. É isso. É isso. É isso mesmo. Esses erros, assim, eu acho que... Eu relevo porque... Naquela época, acho que não tinha todo esse negócio de direção, de dublagem e tal. Eu não sei se tinha isso, Sano. Que nem um erro desse aqui nunca vai passar nesses momentos atuais, porque tem toda uma revisão e tal. É assim, Sano. Ele usou no xixiu, né? É pra você ver quanto que eles estão batendo nele. E aí, quem que vai matar todo mundo? Xixiu ou ele? As minhas mãos também estão doem. Mas é de carregar a voz. O senhor xixiu está muito ferido. Eu acho que ele precisa mais de espaço do que eu. Então eu vou devolver lá essa noite. Foi da maneira errada, mas enfim. Iffo. Corre! O que será que ele quer? É só ela, não. O que será que ele quer? Ah, você está aí, seu mastato. Você está ajudando aquele assassino traidor, não está? Eu vou acabar com você. Um. Então deixa aqui, ele mesmo te mata. O que será que ele está escondido? Vamos lá, não vai com ela até morrer. O que é que ele quer? Ele deve morrer agora. Ah! Espera aí, eu não acho que o bom e ter o garacinhoilla podemos ir para a cadeira. Não, agora é a hora certa. Pense bem, seja um assassino brigoso, de lão solto. Nós temos que dizer que cortarão a garganta do pobre menino. Ele será apenas outra vítima do assassino traidor. Ótima, perfeita ideia. Não deixem! Mardem esse vento! Onde é que nós está? Por favor, me ajude! Socorro! Me ajude, por favor! Eles vão me matar! Estou procurando o vento no lugar. Para onde ele foi? Por favor, Xixi. Preciso da sua mochuga. Olha o que está acontecendo. Achou vivo que esse negócio está acontecendo aqui? Essa é uma espada de cara, menina. Você achou que esse negócio está consigo? É verdade. Corta a mão dele e fora. Onde você está, menino? Mas como é que ele está gritando? Quando ele sente uma avança, menina. Nem ferrando aqui a cabeça dele. Nem ferrando o quê? Ele cortou de novo a outra cabeça? Pelo que eu entendi, é isso? Xixi está como, nossa, que noite agradável. Eu gosto bastante desse detalhe que eles colocam no sangue quando está de noite. Eles deixam, tipo, um vermelho-neon. É da hora esse efeito. Xixi, você se achou? Não, senhor. Não, senhor. Esse episódio só foi... recapitulação da história dele, recapitulação não, é... Não é flashback também, menino? Não sei qual que é a palavra, mas... Mas foi uma história legal. Eu vi o dedinho mexendo, hein? Não. De jeito que não se permite ver a dor e a dor e a dor é escultar, mas não, tá… Só mexica. Eu sei que o amor pode manter os bravos. Porque se pudesse eu ver, ele tem muito de churches. Assim, vai se esquecer de ele, gente. Ele é um tio de nosso companheiro, mas é algo acosicado. Esse cara não está alucinado. Só o estilo. Xixi conta com você das evidências de outros inimigos também. Então, consiga se matar em cura o mais rápido possível. Não se preocupe, eu não vou demorar. Primeiro, para vão castigar. Depois, o salírio de Deus te puxa para acabar com ele. Vai castigá-lo? Do que ele está falando? Eu já disse que não precisa ser preocupado. Matar em cura não é suficiente. Eu vejo que faz isso de uma mulher que diz que o senhor não tem, porque ele merece ser castigado. Ele tem que saber que erramos para criar a flecha na trilha. Sobrevivei de salzadas. A flecha está pronta. Eu sei. Você também? Você quer saber se estou falando de uma luta em estompe? É simples. Tem que levantar sujeira, machigar a xixi. Esse é o único jeito que eu ver. Acabou. E os outros de novo. Eu espero não ter... Não ter o que matar. Mas se for preciso, matarei. Se for preciso? Se for preciso? Direitos. Um ataque multidirecional lateral e vertical ao mesmo tempo? Consegue se encher e tem que se consertar! Sobrevivei de salzadas. Sobrevivei de salzadas. É a legislação forte sobre o imperial e o fraco e a sofrer. Eu já fui o fraco, mas me desistirei, Bridget. Eu já fui o fraco, mas me desistirei. E você não fez nada. Se não acha que isso está certo. Que os fracos e oprimidos devem ser protegidos. Então por que eu me proteger? O parceiro não é um super-homem, né? Por que eu não fez nada? Eu poderia me proteger. Eu poderia ajudá-lo. Milton, eu acho que naquela época ele era Matosai, então... Vai acabar assim, filha da mãe? Pô, véi. Enfim. Episódio muito, 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 muito bom. A história do Soijiro. Eu preciso pegar o nome dele. É que é muito nome, gente. Não sei se a minha cabeça não decora tantos nomes assim. E eu preciso... Eu sempre faço a questão de comparar nomes pra eu decorar mais rápido. Então Soijiro não tem o que eu comparar, tá ligado? Por isso que eu não consigo colocar uma analogia em alguma coisa pra eu lembrar. Mas a história dele é muito boa. Eu vi, finalmente, o Shichiu em ação. Ele cortou um cara no meio. E, tipo, parecia cortando, sei lá, um queijo. Ele já é... O Soijiro já era meio maluco das ideias lá, bem no comecinho, né? Porque ele falou, eu vou te matar, moleque. Ah, se for rápido, beleza, só vai. Caraca! Mano, muito bom esse episódio. Gostei bastante. Eu ainda mantenho o que eu falei no começo do episódio. Eu acho que agora, no próximo episódio... Eu achei que ia ser mesmo, mas no próximo episódio talvez seja uma luta mais física. Ou... Ou... Próximo episódio, esse vai ser o último golpe. Esse aí. Que ele tá indo em direção ao Kenshin, né? O Kenshin deu esse grito e provavelmente... Ou ele vai dar um golpe que vai acabar com o Soijiro. Ou ele vai defender e vai ser uma luta mais física. Não tem o que falar mais. Não tem mais o que dialogar. Não tem mais o que mostrar, porque já mostrou, né? Nesse episódio, que é o passado do Soijiro. Então, assim, penso eu que vai ser bem físico agora. Então, cara, gostei bastante desse episódio. Eu tô realmente impressionado. Eu realmente, assim... O lance de... É o que eu falo. O que eu reclamo em Bleach, Samurai X não tem. Esse lance de espadas tem que ter corte, tem que ter mais sangue, E tem que ter mais coisas assim. E, tipo, não é só igual no... Em Bleach, que só corta nessa região. Mano, um moleque cortou a cabeça de acho que todo mundo... Acho que todo mundo. Pelo menos um eu vi ali que cortou. O Xixi cortou o cara no meio. Então, tipo... Eu não tô esperando um negócio, tipo, The Boys. Que sai sangue pra todo lado, todo mundo explode. Às vezes tem... Não, mas, pô. Se você pensa num anime de espada, você vai pensar em coisas parecidas com isso. Que podem acontecer. O cara ser cortado no meio, o cara ser cortado no meio horizontalmente, perder a cabeça, perder um braço e tal. Em Bleach, pô, os caras tem 30 mil espadas. Eu só vi uma pessoa perdendo um membro, que é a Soifon. Assim, cortes muito... Ai, meu Deus do céu. Quase não teve. Só foi corte aqui. E praticamente ninguém morreu, né? Dos mocinhos. Então, poxa... É complicado, tá ligado? Mas, enfim, bora ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falei, até mais.